Em toda a história, os homens quiseram ser Deus. Toda a história, sim. Quantos dominadores, inclusive o faraó, queriam ser Deus? Queriam, Nimrod queria abrir o portal. Os homens querem ser Deus. Chega uma hora que os caras, eles não querem ser politicozinhos, eles querem ser Deus. Satanás quer ser Deus. Então eles criam suas tecnologias e ficam metendo o dedo no botão. E aí o cara fica, será que é, será que não é, será que é, será que não é? Sim. Há cinco anos atrás, houve algo muito estranho aqui em Aracaju, em Maceió. É chamado tromba d'água. A tromba d'água existe no mar. A tromba d'água é muito perigosa. A tromba d'água que a gente conhece é quando a cachoeira enche e vem. Mas existe uma tromba d'água, é quando a nuvem cai todinha de uma vez. São bilhões de litros d'água caindo de uma vez. Aí levou cinco cidades. Aí as pessoas esquecem. O que aconteceu, está acontecendo de novo. A culpa não é Deus. Essas catástrofes, a culpa é nossa. É do homem. Essa tromba d'água é o seguinte, a chuva não cai mais, ela cai toda de uma vez. Aqui na minha cidade mesmo, em cinco minutos cai chuva de uma semana. Aí enche os córguios. É. Então que Deus tenha misericórdia de nós. E que Deus tenha misericórdia porque alguns homens querem ser Deus. Nós estamos misturando cachorro com gato. Estamos misturando pessoas com árvores. Pessoas com plantas. Macaco com planta. Tem plantas que já estão saindo do lugar. Andando que nem gente. É uma coisa que nós estamos caminhando para o fim. Por quê? Agora, de tudo isso que está acontecendo, gente. Que Deus tenha misericórdia do pobre. Porque o pobre é quem sofre mais. Né? Mas a culpa é do homem. O homem que faz a estrada errada. Que faz a comunidade errada. Mas nem, não é nem isso tanto. É que como é que cai uma tromba d'água do céu de repente? Hã? Não é só chuva assim, não. Ssssss. Depois você pesquise. Isso acontecia antigamente no mar, mas era raro. Afundava navios inteiros. São bilhões de litros d'água que caem de uma vez só. Ninguém sabe o que está acontecendo. Se é a... Se é a... Como é o nome? É... Negócio do carro. É... Hã? Hã? Mas é o dedo do homem. Eu acredito que não é só o dedinho do homem, não. É a mão toda. Não é aquecimento global. Não é nada disso. Como é o nome que sai do carro... O negócio do carro é... Tem a fumaça. Como é o nome que se dá? Hã? Poluição. Os puns do boi, pastor. Está explicado. Esse negócio é os puns dos bois. Eles querem que a gente acredite que é os puns dos bois. Coitados dos bois. Estão metendo filtro no boi agora. Comida no boi. Para o boi não soltar mais puns. Então, chegou a hora do homem brincar de Deus. Agora, vamos ver o que é que isso vai dar daqui para frente. Né? O tempo está doido. É... Mas o tempo está doido porque o boi faz... Você acha mesmo? Em sua sã consciência, você acha que o... Do boi destrói tudo? E os aviões com suas turbinas enormes? Queimando ozônio. São máquinas. Micro-ondas. É... Muita tecnologia na mão dos homens. E os homens, eles têm poder. Né? Na mão. E um homem com poder é muito perigoso porque ele quer destruir o outro. Né? Oremos para que essa turma tenha paz. Né? Não é nada disso. Não é feitiçaria. Não é idolatria. Não é pecado. Não. Tem país que eu lepo-lepo de noite, é suruba e nunca acontece nada. Eu já vi praia de nudismo onde tem muitas coisas e nunca houve nada na praia de nudismo. E na outra praia... É porque a gente tem que arrumar assim. É Deus que está punindo o homem. Se Deus fosse punir o homem, ele ia punir a gente todinho. É, ia matar crianças e pobres e os ricos nos seus apartamentos, que não morrem nenhum. Hã? Hã? Se o cara disser, não é por causa do pecado. Ah, só os pobres levando a cabeça, é? Só os pobres levando a cabeça. Porque essas cinco cidades, há três anos atrás eu fui quatro, lá no Aracaju, em Sergipe, Alagoas, levou tudo, levou crente, levou não-crente. É como essa pipi que passou. Levou mais pastor do que bebo. Os bebos não morreram, mas os pastores morreram. É. Então, se Deus quisesse destruir nós, era só tirar o oxigênio, rapaz. A gente morria em cinco minutos. Mas quem vai tirar o oxigênio é o ser humano. É. O ser humano com essas brigas doidas que fica brigando, os caras parecem que não tem nada pra fazer, só quer brigar, 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 brigar. O pecado, ele está no mundo inteiro. Se Deus fosse matar o pecador, ia matar o pecador. Não ia matar uma criança carregada pelo enchente. Entendeu? Se Deus quisesse matar a gente, Deus já tinha matado. Essas catástrofes são provocadas pelo homem, desde que o mundo é mundo. Quando houve a colonização do Brasil, trouxeram sarampo para o Brasil. E matou mais de 120 mil índios. Isso já é manipulação. Febre negra, ninguém sabe de onde veio a febre negra. Será que não foi alguém que botou? Existe. Agora, existe desculpa. Inversão magnética, não sei o que lá da Baixa da Égua, o pum do boi. Olha, você acreditar que tudo isso está acontecendo, é porque o pobre do boi solta um pum. Homem, a gente tem direito de peidar. Você tem direito de peidar! E tem pessoas que soltam mais pum do que o boi. Mas aí se cria uma narrativa. Cada um peça, olha, o anjo me falou. Não tenha medo de asteroides, de cometa. Tenha medo do homem. Porque o homem e nós não podemos fazer nada. O homem está catucando, 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 catucando. Não é macetando, não é? Catucando, catucando, catucando. Aí vai dizer, olha, você já viu uma turbina do avião? A turbina do avião é o tamanho de um caminhonete. Quantos bilhões de litros de ozônio a turbina do avião queima? Aí você vem botar a culpa no pobrezinho do buraquinho do boi? Para você ver como nós somos. Nós criamos uma narrativa. Aí depois dizemos, não, é porque a mulher está dando demais, os homens estão comendo. Os homens nem estão comendo mais, a gente não está nem aí mais. Coitado dos homens. Os homens de hoje, eles não estão muito querendo comer mulher, não. Não, não está nem aí, não. Antigamente é que os homens gostavam. Hoje os homens têm a sua mulher e, olha, olha, coitado, tem que tomar vitamina. Então, assim, é pecado. Mas se for Deus, se for destruir o pecado, Deus destrói todo mundo, velho. Porque todos nós somos pecadores miseráveis. Não é Deus. Isso não é Deus. Faz 12 anos, 13 anos, catástrofes. Tem uma catástrofe, Jairus de Assis, eu pregando na igreja, não é Deus. Houve uma catástrofe no Rio de Janeiro, matou meio mundo de gente, a água levou meio mundo de gente, está lá do mesmo jeito. No Recife, matou meio mundo de gente, está lá do mesmo jeito, não fizeram nada. Nada. E quem não fez nada, ganhou de novo. Tome. Hã? É, é. Então, assim, não é Deus. Se Deus tivesse destruído, se Deus quisesse destruir nós, Ele já tinha destruído. Você não acha, não? Hã? É porque a gente leva logo para o pecado. Porque a gente é santo. Não. Tem filhos. Tem parentes. É. O pastor chegou para mim e disse, toda mulher que interrompe é maldita, não sei o que lá e tal. Só que eu conheço a mulher dele, antes de casar com ele, ela interrompeu. E ele não sabe. Mas é bom botar pimenta no oi dos outros. O pastor sentou no maio, dizendo que Deus ia punir, que Deus ia lascar. E a mulher dele fez, e ela com medo. Eu não estou julgando ela, nem estou julgando ele. Eu estou dizendo assim, é bom a gente dizer que os outros vão se lascar, por causa do pecado. Mas todos nós é pecador, os filhos são pecadores, a mãe é pecador, o pai é pecador. Às vezes o pai é tão direito, e o filho é tão... Eu visitei uma irmã de 89 anos, ela é direita, mas os filhos são danados, como todo mundo. Então, graças a Deus, que ainda tem gente assim. Então, e ela pede a misericórdia de Deus, ela não pede para os filhos morrerem. Isso é culpa do homem. É dos botões. Botões é aquela música que diz, o botão da brusa, lara, 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 os botões da brusa, lara, 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 estamos brincando de Deus, estamos brincando de Deus, e tome botão, botão, e tome botão, 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 botão. É, que Deus tenha misericórdia de nós e nos poupe, porque apenas queremos viver e ser felizes. Vamos orar pela paz do mundo? Orar pela paz e pedir a Deus que tenha misericórdia das crianças, tem muita criança ainda neste mundo, que quer viver, é, é, que quer viver sobre pecados, eu conheço, sou ciente de você também, vocês, não estou falando para uma pessoa só não, estou falando para todos, né? E tem países que é pecado com força, os caras lá é palascado, tudo que for miséria, não tem um terremoto, não tem uma gripe. Eu conheço pessoas que vão para o cabaré, na sexta-feira, chegam na segunda. não tem uma gripe, não pega uma cândida e anda de carro com o tanque cheio. Então, não é isso, não. Não é isso, não. Eu acredito que é uma catástrofe, sim, produzida por alguma coisa da nossa ação, seja indo em encontro à natureza, destruindo tudo, seja intervindo tecnologicamente na natureza. Se você me entende, entende, anjos não tocam harpa, anjos não tocam harpa, harpa, H-A-R-P, harpa, é, agora que Deus haja uma intervenção divina para nos defender, para nos defender, que Deus tenha misericórdia de nós. É, Deus tenha piedade de nós, e Deus tenha piedade agora do Rio Grande do Sul, mas, é, o ano passado foi Rio de Janeiro, o outro ano foi Recife. Os caras tudo enterrados na lama, esqueceram, né? Esqueceram? É, isso é um livro, esse nome, anjos não tocam harpa, é um livro de um coronel, é, americano. É, eu creio na inversão magnética, pastor. É, inversão magnética é invenção magnética. Invenção? É invenção, é. Tem que ter uma desculpa, né? Pum de boi, tem que ter, mas é engraçado que o cara só vai no pum do boi. E você não solta pum também, não? Hã? Tem jeito que solta pum, diz que homem que solta pum é bom. É? É. É bom, é, homem bom, é, é, homem bom. Homem tem que soltar pum e ter bafo de onça. Opa! É, negócio de maguingueca. Hã? Pode ser, pode ser, mas em tudo, de que reclama o homem? Reclama dos seus próprios pecados. Quando a gente fala pecado, é só um pegando o outro, não. O pecado é você interferir na natureza. O pecado é você pegar um sapo e botar dentro da soja. O pecado é você pegar um ser humano e botar dentro de uma árvore. É. Mas isso, o que fazer? O que fazer? Né? É. Eu creio também na inversão, magneca, Silva Regina Salles, ela é demais, velho. Ela acredita, eu também, assim, acredito em tudo, né? Tudo é, tudo é comprovado. É, eu acredito em tudo, inclusive no dedo do homem. Isso tem a mão do homem, tá? Pode ter certeza. Mas essas catástrofes, geralmente, costumam acontecer no mês de janeiro, né? Nós estamos no mês de maio, né? É. Mas lembre-se que Deus tem misericórdia de nós. Pode ser invenção magnética, invenção é, pode ser, é, é, homem magnético, é. Mas depois você dá uma estudadazinha direitinho, no que eu falei, né? H-A-R-P, tá? É. Bem, era mais em janeiro, né? Lembra da catástrofe lá do Rio de Janeiro? Aí depois a catástrofe do Recife, ninguém fala mais da catástrofe do Recife, tá tudo lá, as casas tudo de baixo, os caras tudo podes lá de baixo, né? É, tem coisas acontecendo no mundo, aí a gente coloca a culpa em Deus, ou no pecado, né? É. Dos dois mil não passará, já passou, Silva, ô Silva, já passou, Silva, nós estamos em dois mil e vinte e quatro, já passou, já passou, graças a Deus que passou, ai meu pai, é, eu oro a Deus pedindo que Deus tenha misericórdia, Rio Grande do Sul, o sul do país é lindo, quem conhece o Rio Grande do Sul? Quem conhece o sul do país? É, quando um dia Deus te der uma oportunidade, você conheça o Brasil, o Brasil é lindo e grande, e rico, o Brasil é tão rico, que desde mil e quinhentos os caras roubam, e ele não fica pobre, os caras roubam com força, é champanhe de cento e vinte mil, é bibilhões, 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 é, é, pois é, eu sou aqui, pastor, do Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, como é que está aí? Está bem? Está bem? Está bem? Nós estamos ao vivo, o Rio Grande do Sul é lindo, os Pampas, Gaúcho, as Serras Catarinense, olha, gente, o Brasil é lindo, é, já passou, já passou, graças a Deus, passou, ai meu pai, é, eu oro a Deus pedindo que Deus tenha misericórdia, Rio Grande do Sul, Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tenha misericórdia, né? É, e o que o governo vai lá e ajude, porque o governo está ajudando muita gente de fora, né? Porque não ajuda nós também, né? Ajuda o Brasil, né? Ó, já saiu, a Livi já saiu, olha, meu pai, a Livi daqui saiu, meu pai, deixa eu ver aqui, bota aqui, empurra ali, pronto, voltou! Então, que Deus tenha misericórdia, vamos orar um Pai Nosso pela paz mundial, e que Deus tenha misericórdia do sul do país, lembre-se, a nossa comida, ela vem na sua maioria do sul do país, e de Goiás, né? Alguém quer que passe fome, né? Mas não passa não, porque Deus é grande. É, então vamos orar um Pai Nosso, para que Deus tenha misericórdia dos nossos irmãos, coitados, e que o Espírito Santo de Deus ilumine, em nome de Jesus. a mão é do homem, não é de Deus, tá? Quando Deus quiser destruir nós, Deus destrói, pum, pum, pronto, acabou-se. Né? Se Deus quiser destruir você e eu, me diga uma coisa, quem é que impedirá? É, não, isso não é Deus, não. Isso é a mão dos homens, Zonzomimi, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrar-nos do mal, amém. Deus abençoe o Rio Grande do Sul que produz, que alimenta, o Rio Grande do Sul que trabalha, em nome de Jesus, tenha misericórdia. Esse povo só quer trabalhar e viver, ele não quer fazer mais nada, quer trabalhar e viver. Ajuda, Senhor, e tenha misericórdia das criancinhas, em nome de Jesus, amém. Amém.